Tô morando só Vida é minha e é assim que eu quero viver O diabo de mulher quase tempo todo Vestindo paniquete é claro, eu não sou bobo Liga pra Juju, chama a Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi Hoje vai rolar o movimento de novo Chega pra cá os havaianos, vai convidar o povo Os havaianos tão chegando e o bicho vai pegar Deixa comigo que agora eu vou selecionar Você pode ir, você pode também Essa dali não pode, nem a idade ela tem Solteiras podem ir, casadas vem também O marido não pode porque homem aqui já tem Ai que mistura louca, já deu água na boca Só de pensar na gente lá em casa Quem tá soltando vai jogando a mãozinha lá em cima Tô morando só, agora é só alegria Barra lá em casa rola quase todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando whisky, Red Bull pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha e é assim que eu quero viver O dia de mulher quase tempo todo Estilo paniquete, é claro, eu não sou bobo Liga pra Juju, chama a Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcela e também a Gabi Hoje vai rolar o movimento de novo Chega pra cá os havaianos, vai convidar o povo Só vai solteiras aí Os havaianos tão chegando e o bicho vai pegar Deixa comigo que agora eu vou selecionar Você pode ir, você pode também Essa dali não pode nem idade ela tem Solteiras podem ir, casadas vem também O marido não pode porque homem aqui já tem Ai, que mistura louca, já deu água na boca Só de pensar na gente, vou tirar a roupa, hein Ai, que mistura louca, já deu água na boca Só de pensar na gente, lá em casa tirando a roupa Quem tá soltando com a mãozinha lá em cima, hein Quem gosta faz barulho Os havaianos